O que é que todos os homenagegados merecem igual a preço? Eu sei que em relação a alguns a quebra de Gaia Fruto, a sua dimensão de cidadania ainda está em dívida, já alguns já têm os nomes de ruas, de praças, mas outros já têm outro tipo de reconhecimento municipal, mas é como se todos já tivessem esse reconhecimento, mas também é com satisfação que, e não é por acaso, ocorre da qualidade de todos e, portanto, individualmente de cada um, que se dá também a feliz coincidência de um dos homenageados este ano ter-se vencido o Prémio Cidade de Gaia, que ainda não tem a expressão pública que eu gostaria de ter, mas que tem uma dimensão do ponto de vista da qualidade dos júris e da qualidade até do próprio valor do Prémio Pecuniário que é atribuído, semelhante aos de aqueles que são os melhores prémios nacionais, atribuídos a este tipo de reconhecimento público do mérito, de quem produz com a qualidade com que estes nossos amigos produzem, e um dos presentes venceu o Prémio deste ano e irá recebê-lo com muito prazer para nós no dia 10 de julho, numa cerimónia pública em Pila Nova de Gaia, para a qual convido desde já todos aqueles que se queiram associar a poderem restar presentes. E muito obrigado por estarem aqui hoje, muito obrigado fundamentalmente por existirem e terem tanta qualidade e terem tão boas cidadãs. É que deveria ter terminado, mas eu tenho um pequeno caso a resolver. Jaime, falta entregar ao Jaime Isidoro, se não se importam, fugindo a todos os pontos. Aplausos 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 Eu só ia agora, vamos receber um pouco de honra a seguir e a convidar depois aos senhores, aos artistas aqui presentes. Hoje não é um livro de honra, mas é um quadro de honra que eu gostava que deixassem ali a vossa nota da passagem deste dia grandioso. Muito obrigado, bem-vindos, por vossa presença. A todos, um bom regresso à chegada. Aplausos 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 Amém. 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 Amém.